Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou mostrar para vocês o teste de microfone deste fone QCY Mellow Buds Pro. Na minha opinião, o melhor da marca que eu já testei. Caso você queira comprar esse fone, vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você quiser saber mais detalhes, mais informações, eu vou deixar os links na descrição. Veja também o review completo deste modelo aqui em nosso canal e vamos lá. Vou mostrar o teste de microfone. Agora este som que você está escutando aí são dos fones QCY Mellow Buds Pro. Estou aqui no ambiente aberto tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade de som. Tem alguns circuitos aqui em volta. Comenta aí o que você achou da qualidade do microfone deste modelo. Eu vou andar um pouco aqui para mostrar para vocês. Estou com os dois fones aqui no ouvido. Estou tentando mostrar a qualidade do microfone deste modelo aqui em ambiente aberto. E é esse o pequeno teste que eu queria mostrar sobre a qualidade do microfone deste fone. Comenta aí o que você achou da qualidade do microfone deste modelo. E aí, o que você achou do teste de microfone deste fone? Deixe a sua sugestão nos comentários. Não esqueça do seu like. Caso você queira comprar esse modelo, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.